Obrigado, Nayara. Aqui está comigo a dona Celia. Tudo bem, dona Celia? Obrigado aqui pela participação. A Cléosa também. Tudo bem, Cléosa? Muito obrigado. A Cléosa representando o Laboratório Biocroma, nosso parceiro aqui no quadro DNA Hora da Verdade. Dona Celia, me conta o seguinte. O seu filho, quando ele morreu, a criança já tinha nascido ou a mãe estava grávida ainda? Estava grávida de pouquinho. Ela estava grávida? No início da gestação? É, no início. Mas a senhora já trata essa criança como neta, né? Trato. Trato, sim. O seu filho deixou se comprovar que essa menina é neta da senhora, dois filhos, então? Dois. Duas meninas? Duas meninas. A outra é registrada? É, tem nove anos. É da mesma mãe ou não? Não. De mães diferentes? Mães diferentes. Agora, alguém lá chegou a duvidar que o seu filho era o pai ou isso vocês não têm muita dúvida? Não, não tem muita. Você parece com vocês? Parece. Parece mais com a senhora ou com ele? Os traços é com a gente, mas ela puxou mais o sangue da mãe, né? Que é moreninha. É? Cleosa, nesse caso aí é um exame mais fácil porque tem a presença da suposta avó, né? Isso mesmo. Porque assim, como nós nascemos com 50% que nós herdamos do nosso pai, 50% da nossa mãe. Então assim, nesse caso a gente teve a avó, né? Que doou essa porcentagem para o filho e por isso a gente conseguiu chegar no resultado conclusivo. E é que está aqui, né? Agora, Dona Celia, que falta que faz o nome de um pai? Você está emocionada? Não tem você que vou aguentar não. Eu não ia abraçar, mas já abracei. Está emocionada, gente? Falta. Falta porque eu passei por isso, mas aí... A senhora contou na reportagem, a senhora também não tem o nome do pai na certidão? Aí eu tomei posse de que meu pai seria Deus e pronto. Porque senão eu não suportaria, né? Meu Deus. A Dona Celia, ela estava me contando uma história aqui. Gente, a casa dela foi destruída. A história dela é uma história realmente daquela de deixar a gente assim... Você grita na pandemia, mas não vou aguentar aqui não, tá bom? Tinha que dar um abraço nela. E aí, está preparada para o resultado? Estou. Tá. Sim, senhor. Será que quer ser a avó dessa menina? Quero. Ela gosta muito, a senhora? Gosto. Será que a dona Sueli é a avó dessa criança ou não? Cléu, você conta para a gente. As obtidas, conclui-se que o suposto pai, André Sostenes Sodré Alves, é o pai biológico da filha Eloá Souza da Silva. O exame, então, comprovou. A senhora é a avó da Eloá. A Cléu só vai te passar esse resultado. Agora ela pode buscar, inclusive, junto à Defensoria Pública, para tentar colocar o nome do pai na certidão, né, Cléu? Sim, pode sim. Com esse resultado, ela já consegue, através da Defensoria, estar colocando esse nome. Então, se você, de repente, talvez é um advogado que puder ajudar, entre em contato com a nossa produção, porque a Defensoria, às vezes, demora muito. Tem muitos casos para ajudar ela a dar a entrada ali, para requerer o nome do filho dela na certidão da netinha. Você pode entrar em contato com a gente. Está feliz? Muito feliz. Muito feliz? Muito agradecido, senhor. É o seguinte, depois eu vou lá para visitar a senhora, para ver o que a gente pode fazer. A casa dela foi destruída por um incêndio, ela passa por muitos problemas, mas a gente vai tentar ir lá e ver o que a gente pode fazer para ajudar também, tá bom? Ó, vá com Deus, beijo do coração da senhora e cuida muito dessa netinha, tá bom? Cléu, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigada a você. E você também, que tem uma história que depende... Nossa, dá vontade de levar para casa, né? Se você tem uma história que depende de um exame de DNA, gostaria de fazer uma investigação, quer saber se é avó, se é avô, se é pai, se é irmão, conta para a gente, liga na nossa produção, 3254-9287. 3254-9287, você vai falar com a nossa produção. Nós vamos fazer o exame de DNA e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.